Atenção É fato Ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria Aquele olhar de perdão No ar Como criança em seus braços Gosto quando encosto em meu nariz e faz Bilu, bilu, bilu Quando estou em seu abraço Tu me acorda o rei de sangue azul Cole a cor na sua boca e me faz Bilu, 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 bilu Sem você não chego A lugar nenhum Meu bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance O nosso amor não é comum Bilu, 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 bilu Vou te levar a sério Prometo não ser mais um Bilu, 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 bilu É fato Ando sofrendo calado Escute o meu desabafo Eu quero te falar Mas eu juro que eu queria Aquele olhar de perdão No ar Como criança em seus braços Eu me sinto Eu me sinto rei de sangue azul Gosto quando encosto em meu nariz e faz Faz o quê? Bilu, bilu, bilu Quando estou em seu abraço Tu me acorda o rei de sangue azul Cole a cor na sua boca e me faz Bilu, bilu, bilu Sem você eu não chego A lugar nenhum Bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance O nosso amor não é comum Bilu, 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 bilu Vou te levar a sério Prometo não ser mais um Bilu, 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 bilu Bilu, bilu, bilu Bilu Bilu